Abandonar o papel. Essa é a principal ideia por trás do SIG, o Sistema de Informações Geográficas, já que, segundo a CEMUR, alguns destes papéis não têm mais sequer condição física de continuarem sendo utilizados. Trata-se de um sistema digital, onde todas as informações geográficas da cidade de Porto Velho, como imóveis, lotes, ruas, equipamentos comunitários, que são praças, bens especiais da Prefeitura, colégios, postos de saúde, estarão disponíveis nesse sistema digital da Prefeitura. Um sistema compartilhado entre as várias secretarias. Então, a Secretaria de Urbanismo, a CEMUR, a Secretaria de Trânsito, a CENTRAN, a Secretaria de Meio Ambiente, SEMA, a Secretaria de Obras, como a Secretaria de Contratos, todos vão ter acesso a essa única informação, definitivamente largar o papel. Até hoje, os mapas da Prefeitura, eles eram todos consultados em papel. Além de poder ser utilizado por outras secretarias, o SIG, Sistema de Informações Geográficas de Porto Velho, também faz parte de um grupo de outros sistemas eletrônicos que visa deixar a Prefeitura muito mais digital. Isso tudo culmina numa Prefeitura sem papel, que começou em 2021, com a importação do processo eletrônico da Prefeitura, que é o ETCDF. Aí, agora, a gente vem com o SIG, que é o Sistema de Informações Geográficas. E, logo mais, para fechar, a gente vem com o Sistema de Licenciamento Unificado, que esses três sistemas vão se comunicar. Então, temos o EMPV, que é o processo eletrônico da Prefeitura, o SIG, que é o Sistema Geográfico, e o Sistema de Processamento de Licença de Forma Unificada. Com o SIG, a Prefeitura também espera agilizar o processo de regularização fundiária, que ainda falta em Porto Velho. Com o georreferenciamento feito pelo aplicativo, mapas e informações geográficas serão inclusas nos sistemas da Prefeitura, dando agilidade ao processo de regularização.